Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando ele sempre em primeiro lugar, porque toda honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que possa estar sempre passando em nossa frente, nos protegendo, nos abençoando, a todos meus irmãos que orem comigo, que deixem seus escritos e assim podemos orar para todos meus irmãos, principalmente aqueles que é mais necessitado. Vamos hoje pedir a Nossa Senhora, a Maria Santíssima, a voz Maria Santíssima, recorremos em nossas tribulações, pois temos implorar a voz, a Santíssima, cheia de graça, pois Deus confiaste tantos que deu seu Filho para vos criar. Ó Maria, e vós, que a Mãe de nós todos, que possa vir, varrendo todas as estradas, varrendo todos os lugares onde nós podemos passar, que só vós tenhas poder de esmagar a cabeça da serpente e tirar toda a tribulência que está em nossas vidas, que está por vir, que está em nossas vidas, de nossos irmãos. Eu peço a vós, Maria Santíssima, que venha socorrer nossos irmãos que estão hoje enfermos, acamados, nossos queridos jovens. Peço a vós, minha Mãe querida, que venha abençoar os quatro cantos deste mundo, que vós é escolhida, vós é a predileta de Deus, a Mãe de Jesus. Tudo que vós queres, o seu Filho nunca deixa de te ouvir. Ele sempre obedece a sua voz, porque vós é a Santíssima Virgem, nossa Mãe. Ó Maria, cheia de graça, que muitas graças derramais sobre nossas cabeças, sobre nossas famílias, que hoje se encontram em plantos, em choro, em range de dente, porque não soube pegar em Cristo, não soube levar suas palavras em seus lares, em suas famílias. Então esqueceu de Deus e de seu Filho. Então agora eu venho pedir a vós, a sua proteção, o seu auxílio, que venha tirando tudo de mal em nossas vidas, que venha trazer a paz, que venha trazer a alegria, que venha trazer a caridade, o amor ao próximo, a nós todo, Maria. Eu peço a vós, imploro a vós, Maria, o perdão. Eu peço a vós perdão de todas as minhas fraquezas, todas as minhas más palavras, de tudo que passei em minhas vidas. Eu peço perdão a vós, porque vós é a minha mãe, vós é a mãe do mundo inteiro, vós é a nossa mãe que tira tudo de mal que esteja em nossos caminhos. Que toda honra e glória é de nosso Deus.